Opa! E aí pessoal, beleza? Tamo de volta aqui pra mais um episódio da série de Cavaleiros Zodíacos Saitens e Alma de Soldado Onde a gente tá enfrentando os generais de Poseidon, cara, os generais marinas E é muito da hora, sério mesmo, muito da hora mesmo, tô adorando E agora vamos contra o Krishna, é Krishna o nome dele? Acho que é Krishna Vamos lá, deixa eu só ajeitar o som aqui, rapidão Pronto, vamos lá, Krishna, eu acredito que é o Shiryu que vai lutar contra ele, né? Creio eu, vamos lá, vamos ver Sem mais delongas O destino de Shiryu era o pilar do Oceano Índico Não esqueça de deixar seu like, hein? Ele estava sob a proteção de Krishna de Krisaor Esse general marina carrega consigo uma lança de ouro Krishna, sou o Shiryu de dragão Não interessa quem é você O quê? É inútil pra você me dizer o seu nome Você vai morrer apenas alguns momentos depois Empalado pela minha lança de ouro Empalado Eu, Krisaor, vou punir todos os maus Que buscam evitar que Poseidon Limpe a terra e construa um novo mundo Pra você que não sabe o que é empalado Significa simplesmente pegar essa lança e enfiar no fiofó do Shiryu, saca? Empalação, caramba, loucura Bom, então vamos lá, esse general aí parece ser bem durão, hein? Espero que eu consiga de primeira Simbora Como cavaleiro vou cumprir meu dever Seja bem-vindo, cavaleiro de Atena Muito boa essa voz Lutem Esta não é uma lança qualquer, garoto Saiba que ela contém todo o poder de traspassar todo o mal Opa Você é meu, ok Droga Essa lança é muito longa, cara Droga Vou destruí-la Você entende a natureza da maldade Não tente se desculpar Você é mal por fazer as pessoas sofrerem Caramba, esse lance é foda Isso não é nada Isso, garoto É hora de acabar com isso Este mundo não pertence somente aos humanos A humanidade perdeu Merda Seu direito de viver Lute-o quando quiser Não há escapatura Ninguém tem o direito De decidir quem merece viver Nem o direito De decidir quem merece morrer Eu nunca vou vencer Se não tirar a lança dele Ela corrompeu a natureza Os animais E as estrelas Isso Toma, garoto Que maravilha Que combo lindo, rapaz Nada pode penetrar Meu poderoso escudo de dragão Aí sim, viu, Shiryu Realmente Esse escudo é poderoso A vantagem daquele general É que ele tem uma lança muito longa Ele tem uma lança muito longa, cara E aí acaba atingindo você de perto Sem se aproximar muito Mas vamos lá Tem um segundo round Vamos ver o que acontece E não esquece de deixar o like aí, pessoal Para ajudar É hora de por fim Ao seu sofrimento Com a minha Lança De ouro Vamos Agora Me proteja Escudo do dragão Já era Opa, essa voz A mesma voz É o Shura A mesma voz do Shura, cara Que massa Você sabe que é seu dever Proteger a Atena É por isso que antes de morrer Eu confiei a você tudo Tudo que eu tinha Deve saber disso Shiryu O quê? O que você... Como assim? Isso, Shiryu Minha alma agora Está habitando o seu braço direito Olha aí Na Sagrada Excalibur É isso O Shura depositou suas esperanças em mim Eu não posso desistir agora O que adianta se levantar? Minha lança de ouro vai te derrubar novamente O quê? O escudo do dragão deteve a minha lança O escudo está dourado agora E não é somente o escudo Sua armadura está brilhando com uma luz dourada Nossas armaduras foram restauradas pelos Cavaleiros de Ouro Se queimarmos nosso cosmos o suficiente Nossas armaduras ficarão tão poderosas quanto as Armaduras de Ouro Suas armaduras podem estar próximas do nível dos Cavaleiros de Ouro Mas ainda são Cavaleiros de Bronze insignificantes Sua armadura não irá te proteger para sempre Eu acho Que entendo o seu raciocínio Nesse caso Vou me livrar dela Ah, ela vem de novo Ele vai lutar de novo sem armadura Mas por que você iria tirar sua armadura? Foi o que manteve vivo Sempre ele faz isso É incrível Não é a única coisa que me mantém vivo Está enganado Além disso Entenda uma coisa Se eu não queimar meu cosmo Até a beira da morte Não vou conseguir invocar o poder Que está no meu braço direito É impressionante O Shiryu sempre tem que fazer Se livrar da armadura Para lutar corpo a corpo com o cara A famosa técnica do Shiryu De se desproteger ele mesmo Mas beleza, vamos lá Vamos lutar que a gente tem um caminho pela frente Eu vou usar todo o meu poder Para esmagar você Krishna de Krisaor Vai te julgar Shiryu é louco, cara Você é um oponente digno demais Me diga seu nome, bravo cavaleiro Agora quer saber Shiryu, poucas pessoas me testaram desta forma Infelizmente agora eu vou ter que puxar a energia Cósmica com Daniele que reside dentro de mim Sua luz irá devorar você e enviá-lo para o Nirvana Droga Eu ainda não consigo acertá-lo mesmo Elevando o meu cosmo a esse nível Shiryu, em honra a seu espírito Eu irei terminar isso rapidamente Não merece viver vergonhosamente Eita Desviei do ataque dele, ó Maravilha Apenas a morte aguarda Shura Olha aí, que da hora Consegui Ataque Excalibur aí, ó Caramba, velho Olha aí, cara Foi lindo, velho Final O poder de um cavaleiro Mandei o ataque do Shura, cara Que legal, velho Gostei Esse finalzinho foi bacana Mandei o ataque do Shura no maluco E o maluco ficou lá Olha aí, classe S, cara Nossa, foi por causa do ataque Com certeza foi por causa do ataque Vamos lá Meravíla Destravei um monte de coisa Vamos ver o final Vamos ver o desfecho agora Da história Shiryu Muito bem Interessante, eles elogiam o cara Quando o cara ganha deles O cara do seu corpo Está coberto de ferimentos Ferimentos Não se preocupe, Kiki Nós ainda temos Ah, eu sei disso Foi por isso que o Mestre Ancião Me deu armadura de Libra Nossa, o Shiryu está cego ainda Você está bem ali Mas espera Você não está vendo? A energia Kundalini de Krishna Me deixou cego novamente De novo Caramba Mas ainda tenho a capacidade de lutar Mestre Muito obrigado pela espada Você conseguiu O Pilar do Oceano Índico se foi Muito bem Kiki Pegue a armadura e vá em frente Mas eu não devo cuidar Dos seus ferimentos Eu vou ficar bem Mas um dia será Um grande cavaleiro Com certeza E você deve saber Que um cavaleiro Deve proteger Atena e também A paz do mundo Shiryu Eu entendo Eu garanto Que vão levar Armadura pra todos Vejo você mais tarde Tá bom? Conto com você Kiki Que onda, cara Legal, legal E aí você consegue perceber Que realmente As animações desse jogo Não são lá Tão bem feitas E tudo mais Ó o bebê Scalibur Está disponível pra compra Legal Você percebe que as animações Não tem tantas animações Classe S Me garantir Mas assim O que importa Pra mim no jogo É justamente a jogabilidade Tá? Que é muito bom Se chama de batalha E essas Como é que eu posso dizer Essa dublagem Que é linda, cara Que tá muito bem feita Sério, muito bem feita mesmo Então tá bom Deixa seu like aí Beleza, galera? Não esquece de deixar seu like E a gente vai pro próximo Vídeo A gente vai pro próximo Pro próximo General Marinho No próximo vídeo, beleza? Então vou ficando por aqui E até a próxima Valeu Falou E deixa seu like Tchau